Música Começando, vínculos aqui, não é na TV Mundo Maior, na rede Mundo Maior de TV. Para você é uma satisfação estar com você, querido telespectador. E nós falamos sempre sobre relacionamento, que é o nosso tema principal. E hoje nós vamos falar sobre amores, relacionamentos, maduros. E antes de apresentar a nossa convidada tão especial de hoje, nós queremos trazer uma frase para você. Ela diz o seguinte, o amor só é lindo quando encontramos alguém que nos transforme no melhor que podemos ser. Mário Quintana. Muito lindo, né? Quem está aqui hoje é uma amiga nossa, uma pessoa querida, Dona Vera Ruiz. Obrigado, Dona Vera, pela presença, por aceitar o nosso convite. É uma honra estar aqui no seu programa. Parabéns por mais essa conquista. Obrigado por vir aqui trazer esse tema de hoje. A Dona Vera, ela é terapeuta, psicanalista, né? Ela também é presidente da Fraternidade do Amor, que é um centro espírita aqui da MOCA, na Grande São Paulo. Em São Paulo, né? Não é a Grande São Paulo. Dona Vera, que é casada com o Sr. Gustavo, né? Nosso querido Gustavo, que está aqui também nos estúdios. Dona Vera, qual é a sua visão, no caso, né? E quais as dificuldades nos dias de hoje para encontrar um verdadeiro amor? Por exemplo, o Sr. Gustavo é o primeiro casamento. Segundo casamento. Segundo casamento. E no segundo casamento, isso é possível? Com certeza. Eu acredito que você já não tenha toda aquela expectativa. Porque no fundo, no fundo, Nando, quando nós nos apaixonamos pela primeira vez, a partir do momento que você está apaixonado por uma pessoa, essa pessoa já está pesando uma tonelada. E às vezes é experiência, né? Porque tem todos os seus sonhos, todas essas expectativas. E no decorrer do relacionamento, você vai percebendo que o mais importante é aquilo que você pode estar oferecendo ao outro. Isso já são características de um amor mais maduro. Isso só com o tempo é que você vai percebendo. Não é que o outro traz o amor para você. O outro desencadeia o que você tem de melhor. Você tem esta capacidade. E somente num relacionamento maduro é que essas suas qualidades, essas virtudes é que começam a ser despertadas. É por isso que o lado espiritual também é muito importante. Existe todo um lado psicológico. A experiência, né? A experiência. É mais gostoso, no caso, esse amor assim maduro e mais experiente? Sem dúvida alguma. O amor maduro, ele te traz paz. Tranquilidade, segurança. Ele te traz segurança. Que são algumas bases, né? Para esse tipo de relacionamento. Você está com a pessoa porque você quer estar com a pessoa. A pessoa quer estar com você sem cobranças, sem exigências. Logicamente que sempre existem algumas discussões, porque ninguém é igual a ninguém. Existem as diferenças. É tudo aprendizado. Mas isso faz parte do aprendizado, tanto para você quanto para o outro. O importante é que se tenha a aceitação das dificuldades do outro também. E que o outro também possa estar na mesma sintonia. Foi interessante que me perguntaram, mas onde você conheceu o Gustavo? Eu falei, olha, você não vai acreditar onde eu conheci. Eu conheci o Gustavo no Centro Espírita. É, isso acontece. Porque é um local que diariamente eu estou e é um local que tanto eu quanto ele realmente ama o trabalho espiritual. Então, daí já se inicia uma grande sintonia. Que aí juntou o agradável com o nosso compromisso que a gente tem e com também a união, né? Com certeza. Útil e o agradável. Você fala a mesma linguagem, né? Nós conversamos a mesma linguagem. Eu sei que nós buscamos empatias para se iniciar um relacionamento, mas nós temos que tomar muito cuidado com essas empatias que nós buscamos. Porque às vezes nós buscamos empatias de beleza, de corpo físico, de profissão, de algumas coisas que se gostam. Então, a gente vai buscando essas conveniências, né? Então, o amor não é uma conveniência. O amor é algo muito mais profundo que, com o decorrer da nossa experiência, com a nossa maturidade também, com a nossa maturidade também, de tudo aquilo que nós vamos colhendo pela vida, as dificuldades que nós vamos encontrando, você vai cada vez mais melhorando esse relacionamento. Então, tem que ter paciência, muitas vezes nós temos que ceder, silenciar, tudo dentro de um equilíbrio. Tudo dentro de um equilíbrio. Então, isso faz parte de um amor maduro. Eu não vou dizer para você que o meu amor é perfeito, porque não existe relacionamento perfeito, porque nós estamos ainda bem distantes da perfeição. Mas tentamos fazer o nosso melhor. Nesse estágio, né, Dona Vera? No caso, a pessoa já tem mais consciência do que realmente significa o amor. Às vezes, num primeiro relacionamento, no início de um primeiro, a paixão, essas coisas, tiram muitas vezes essa experiência, essa coisa do que significa o amor mesmo, né? Exatamente. No início, nós nos preocupamos muito com coisas materiais, com coisas exteriores. Mais adiante, existe uma grande mudança de valor. Você sabe, né, que com o tempo vai existindo essa mudança de valores que nós vamos tendo. Nós precisamos de muitas coisas no início e depois nós vamos percebendo que nós precisamos de muito pouco para viver. Nós precisamos estar em sintonia, numa sintonia mais profunda com o outro, de forma honesta, verdadeira e transparente. Muito bem. A gente, daqui a pouquinho, está indo para o intervalo. Então, eu queria que a senhora falasse mais um pouquinho ainda dessa maturidade que é necessária, que é boa, que é bem-vinda, né, num relacionamento. Olha, existem vários tipos de relacionamento. Nós colocamos esse amor maduro entre homem e mulher. Sim. Dentro da psicanálise, nós podemos comentar alguma coisa sobre o livro A Arte de Amar, que é de um grande psicanalista, o Eric Fromm, que ele estava bem adiante do seu tempo, de 1900 a 1980, onde ele escreveu esse livro dizendo sobre os vários tipos de amor que existem. O amor maduro não é só entre o homem e a mulher. Então, nós vamos deixar aí, não é, para o segundo bloco, já criando esse clima aí para que o nosso telespectador fique aí, que a dona Vera vai falar um pouco mais dentro desse aspecto aí. Então, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos aí com esse assunto muito bacana, Amores Maduros.